É a canção da bicharada Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio do falante? Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio do falante? E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder O macaquinho entrou de braço com a macaca E a lioa piscou para o leão O senhor galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação Comigo! O macaquinho entrou de braço com a macaca E a lioa piscou para o leão O senhor galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder Quem inventou uma hiena sorridente? Quem pediou a juba do leão? Quem pendurou o chocalho na serpente? Quem foi que coloriu o leque do pavão? Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso a reunião da bicharada Só não gostaram do perfume do gambá E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder